Templos pretos, cultos no escuro A igreja evangélica brasileira é muito frágil teologicamente, por isso sofre com os mais diversos mudismos. Igrejas estão adotando o hábito de pintar paredes de preto e apagar as luzes durante os períodos de louvor e pregação. Paredes pintadas de preto, luz estrobofóbica, canhões de LED, telões de LED, cortina de fumaça são apenas alguns dos artifícios que fazem parte de igrejas contemporâneas, pensadas num público jovem e no viral. Tudo que foi criado faz parte de igrejas australianas, como a da Hillsong. No Brasil, a primeira igreja que importou esse padrão foi a Igreja Batista da Lagoinha. O próprio pastor André Valadão confirmou isso durante uma entrevista ao programa De Noite. Você pintou a igreja? Eu pintei a minha igreja agora. Você pintou a sua igreja assim, de preto? Minha igreja é toda pretona. Tem mais falta da igreja aí? Mas por que pintar os templos de preto? A explicação dos líderes para adotarem o padrão de igrejas pretas são Ter uma igreja onde as pessoas pudessem entrar em contato com Deus com mais privacidade, sem que as roupas que estão vestindo, por exemplo, fossem o mais importante. Uma pessoa de bermuda ou tatuada no rosto não vai ser mal vista aqui. Nas igrejas conservadoras, todo mundo tem que estar num padrão. Para eles, o ambiente escuro evita distração e foca mais quem está ministrando o louvor, e que esconde cabos, fios e é melhor para filmagens. Mas pastores de igrejas mais conservadores dizem que a moda de fazer cultos no escuro e pintar fachadas de preto é parte do evangelho do entretenimento. O evangelho do entretenimento trata-se de um evangelho sem limites, onde tudo é permitido no culto, pular, gritar, dançar, assobiar, fazer, trenzinho, contar piadas. Não se faz mais distinção entre show e culto de adoração. Nos cultos shows, a adoração é extravagante, tudo é feito a fim de agradar e entreter a galera. A pregação é uma rápida palestra motivacional voltada para o bem-estar dos espectadores, e não há nenhuma exposição da sã doutrina. Muitos cultos se transformando em show! Muitos adoradores se transformando em atores! A igreja do entretenimento atrai muitos jovens, que nos cultos vestem bermudas, exibem tatuagens e piercing. Algumas denominações realizam festas similares às juninas, permitindo que seus membros dancem, quadrilha, no arraiar evangélico. Outras igrejas promovem uma espécie de Halloween, dia das bruxas, alterando o nome para Elohim. Será que para fazer a obra de Deus se faz necessário o uso de técnicas e truques humanos? O evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é simples. A igreja não precisa de auto-ajuda, e sim da ajuda do alto. A Bíblia não diz que Jesus e os apóstolos levavam entretenimento para o povo. O ato de apagar as luzes durante o louvor, destaca e exalta mais ao homem e não a Deus. Pregadores com suas mensagens de auto-ajuda pregam para agradar aos homens. Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Vejam o que o pregador batista Charles Spurgeon, um dos maiores evangelistas do século XIX, falou em um de seus sermões. Meu primeiro argumento é que prover entretenimento para as pessoas não está dito em parte nenhuma das escrituras como sendo uma função da igreja. Se este é um trabalho cristão, por que Cristo não falou dele? Ide por todo mundo pregai o evangelho a toda criatura. Isto está suficientemente claro. Assim teria sido se ele tivesse adicionado, e proporciona em divertimento para aqueles que não têm prazer no evangelho. Nenhuma dessas palavras, contudo, são encontradas. Música